Olá, nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o Domain Driven Design para o curso que segue aí nas aulas seguintes. Já existe um outro vídeo aqui nesse canal que é a introdução ao DDD. Ele é um vídeo que introduz os conceitos do Domain Driven Design de uma forma mais genérica. Aqui eu só vou estar repassando alguns pontos importantes antes da gente começar a entrar mais a fundo nos conceitos, mais para pontuar o que a gente vai ver na sequência. Mas, se você tiver a oportunidade, assista esse vídeo de introdução ao DDD também, que ele também é bem interessante. Bem, DDD não é isso que vocês estão vendo aqui. Para quem tem mais, tem 40 anos, aí está em torno dos 40 ou mais, vai saber que essa ficha aqui é uma ficha telefônica para discagem direta à distância. E o Domain Driven Design, que leva a mesma sigla, não tem nada a ver com isso, tá? Por favor, não confundam. DDD significa Domain Driven Design, e foi um termo cunhado por esse cidadão aqui, chamado Eric Evans. Em português significa desenvolvimento dirigido ao domínio. Ele escreveu esse livro em 2003, que é o Domain Driven Design, e foi daí que surgiu o termo DDD, e daí que foi se popularizando e foi se construindo todo um ecossistema em cima dessas ideias para a construção de aplicações, vamos dizer assim, que demandam uma modelagem um pouco mais elaborada do domínio. Não é a única referência que você vai encontrar, eu indico muito essa leitura, que é um resumo do Domain Driven Design da InfoQ, é uma leitura muito rápida e foca muito na parte tática, na parte mais prática do DDD. Inclusive, esse livro da InfoQ, você consegue encontrar no site deles o download gratuito do PDF, o PDF desse livro aqui. A gente tem uma outra referência aí mais voltada para a .NET, C Sharp, que é o nosso caso, que é esse livro aqui do Jim Nielsen, onde ele aplica o Domain Driven Design e alguns padrões, usando exemplos com C Sharp e .NET. Apesar de ser de 2006, ainda tem uma certa relevância com relação a esses exemplos. Esse livro aqui, de 2013, do Vaughn Vernon, é uma das melhores literaturas de DDD que eu já vi. Ele tem uma didática muito boa. Se você quiser se aprofundar, se você ler lá o livro da InfoQ, que é o mais rápido, mais simples e o mais barato, porque é gratuito, e quiser se aprofundar, além de ler, obviamente, o livro original do Eric Evans, essa é uma literatura muito importante e necessária para quem quer se especializar em DDD. Em 2014, o próprio Eric Evans escreveu um livro de referência dos padrões e definições que ele propõe no livro original. O livro original do Eric Evans, o de capa azul, ele não é uma literatura fácil. Ele divaga muito e, às vezes, é difícil acompanhar o raciocínio dele com relação a alguns padrões. Esse aqui foi uma tentativa dele de ser um pouco mais prático, um pouco mais direto na explanação desses padrões e definições. E, por fim, esse aqui é o livro do Scott Miller, Domain Driven Design Patterns. Eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas vem sendo bem cotado aí na comunidade de DDD, tem uma boa reputação. Mas por que a gente está falando de Domain Driven Design? Domain Driven Design é uma forma de a gente aplicar princípios e padrões para resolver problemas difíceis, aplicações complexas. Ele tem um histórico de sucesso em projetos complexos. Tanto que o próprio livro do Eric Evans, ele foi escrito como uma forma do Eric dar um testemunho dele com relação aos projetos em que ele participou e os projetos de sucesso nos quais ele participou usando Domain Driven Design. E a gente vai ver, se você é profissional de desenvolvimento, já está no mercado há algum tempo, muita coisa que você vai ver no DDD, você vai perceber que você já aplicava de alguma forma ou de forma parecida. Só não levava os nomes que a gente vai apresentar aqui. O que é um bom sinal, um sinal de que o DDD é um conjunto de boas práticas de mercado que foram se consolidando. Então, se você já usa alguns dos conceitos do DDD, é sinal de que você já está indo para um caminho de uniformidade, de padronização. Porque o DDD, ele é uma forma da gente tentar padronizar um pouco mais o nosso código e para que, principalmente em grandes aplicações, com grandes equipes, todo mundo fale a mesma língua. E o resultado tem que ser um código limpo, legível e testável, que vai representar para a gente o domínio da aplicação que vai ser construída. Primeiramente, essa gravura aqui, esse quadro do Kandinsky, que é considerado o pai da abstração, ele está na capa do livro. E é justamente isso, né? Domain Trivenzari nada mais é do que uma abstração, né? Software em si é uma abstração. E ele coloca um título que é muito importante no livro, que é Combater a Complexidade no Coração do Software. No inglês, Tackling Complexity in the Heart of Software. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Domain Driven Design é um framework, é um conjunto de práticas que vai te ajudar a resolver modelos complexos, né? E por isso, talvez, ele tenha escolhido aí um quadro do Kandinsky, né? Que é uma abstração complexa de se entender, né? Uma das frases importantes que ele coloca é Cultiva a habilidade de se comunicar com o pessoal que entende do negócio, liberando a criatividade deles para a modelagem do software. Então, dentro do DDD, a gente tem um personagem importantíssimo, que é o Domain Expert ou os Domain Experts. Às vezes, a gente tem mais do que um. Se você é acostumado a trabalhar com Scrum, com métodos ágeis de organização, de equipes de desenvolvimento, você vai saber que existe um papel dentro do Scrum, por exemplo, que é o Product Owner, que é o dono do produto, que ele também tem que participar do projeto, porque ele é o cara que sabe como as coisas têm que funcionar, o resultado final, como que ele tem que ser. Então, o Domain Expert, ele é a mesma pessoa, né? É o mesmo papel que faz o Product Owner no Scrum. E ele é importantíssimo no DDD. Não dá para desenvolver uma aplicação complexa sem que você tenha uma pessoa que seja expert naquilo que você vai desenvolver. Senão, você vai estar fazendo algo que vai tocar muito superficialmente naquele domínio que você está desenvolvendo. O Eric Evans também bate muito na tecla de que a gente deve se concentrar em um subdomínio de cada vez. Então, a gente vai ver que o DDD é organizado. Quando a gente tem um domínio muito grande, a gente tem que quebrar ele em subdomínios e a gente tem que se concentrar em um subdomínio de cada vez. É uma tendência de mercado, não só no DDD, mas a gente, hoje em dia, se fala muito sobre microserviços que parte do mesmo princípio, né? Que a gente tem que pegar problemas pequenos e resolver eles isoladamente. Depois fazer essas pequenas ilhas se conversarem. Então, por exemplo, imagine que a gente vá desenvolver um software ou vai resolver os problemas de uma padaria com o software. E aí você vai encontrar várias áreas que você pode solucionar com o software. Você tem o caixa de uma padaria que você pode, basicamente, comprar um software pronto que já existem muitos no mercado. Talvez você nem precise desenvolver. Talvez não haja necessidade. Você vai precisar resolver toda a parte de demanda de compras, todo o financeiro, a parte de contabilidade, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, no Brasil, por exemplo, é terceirizado. Todo o controle de estoque. E a produção do pão. Por que a produção está aqui destacada? Porque a produção do pão é o principal de uma padaria. Deveria ser, pelo menos. No exemplo mais lúdico aqui, a produção do pão seria o que nós temos de mais importante e é o que a gente chama no DDD de core domain, o domain principal, o subdomínio principal. Então, num cenário como esse, é por aqui que a gente deve começar e é aqui que a gente deve concentrar esforços. Porque se a padaria, para a padaria ter sucesso, ela tem que ter um bom pão. Então, a gente tem que concentrar esforços para ter software que ajude a padaria a fazer o melhor pão possível. Falando um pouco mais de subdomínios, a gente deve sempre modelar um subdomínio de cada vez, como já foi dito. A gente tem que usar aqui o princípio da separação de responsabilidades, né? Tentar isolar os subdomínios e não deixar com que um subdomínio ultrapasse a barreira com outros subdomínios desnecessariamente, né? A gente vai ver mais adiante que a gente tem um negócio chamado mapa de contexto, que é onde a gente vai mapear onde existem esses contatos entre os subdomínios e como que a gente tem que manter eles mais isolados possíveis, né? Esse é o princípio da separação de responsabilidades. E a gente não deve se preocupar com detalhes de infraestrutura no momento em que a gente está modelando o domínio, o subdomínio. É difícil de explicar isso assim, apenas em palavras, mas essa vai ser uma das atividades que a gente vai fazer nesse curso, tá? Então a gente vai pegar um caso, a gente vai elencar um subdomínio de um domínio maior e vai implementar ele. E vai ver que a gente vai focar muito na modelagem antes de se preocupar como que os dados vão ser armazenados, como que a gente vai apresentar isso em tela, com uma interface de usuário, ou seja, a infraestrutura da aplicação vai ser feita depois. E a gente vai criar um domínio isolado dessa infraestrutura usando o Domain Driven Design. E aí a gente vai perceber a vantagem de se fazer isso. Então quais são os benefícios do Domain Driven Design? Flexibilidade. Então apesar de você ter padrões, definições e padrões sugeridas pelo Eric Elas, você não tem a obrigação de usar todos os padrões e você pode adaptar uma coisa ou outra do DDD. São poucas as questões do DDD que eu considero que você não deve quebrar e eu vou falar delas no decorrer do curso. Mas muita coisa você pode adaptar para a sua realidade, para a realidade das aplicações que você desenvolve. O DDD tem um foco, ele foca muito na visão do cliente, do usuário final. Então ele parte da perspectiva do problema e não da implementação. Por isso que a gente começa pelo domínio. Por isso que também a gente precisa do domínio expert próximo da gente no processo de modelagem principalmente. Ele vai oferecer um caminho seguro para a solução de problemas complexos, o que é difícil. Muita gente acaba, sai da universidade, sai da academia com a capacidade de implementação através de exemplos de coisas muito simples e quando chega no mundo real se depara com problemas complexos e não sabe muito bem que caminho seguir e às vezes seguir o caminho de implementações feitas de maneira muito simples acabam resultando em um desastre. Porque você vai construir uma aplicação que quando ela precisar crescer ou quando ela for ter que atender a um universo mais complexo ela não vai conseguir e você vai ter que refazer parte do seu trabalho. Então o DDD oferece um caminho, oferece um guia para a solução de problemas que já se apresentam de forma mais complexa. E o resultado disso tem que ser um código bem organizado, bem legível, não está escrito aqui mas é importante, e também testável. A lógica de negócio, ou seja, o coração do software, ele vai ficar em um lugar só e é essa camada que a gente chama de domínio. Então cada subdomínio vai ter uma camada lá na nossa aplicação onde a gente vai concentrar tudo o que é importante na modelagem inclusive comportamento, inclusive lógica de negócio. E aí a gente tem muitos padrões que podem ser adotados, muitos que a gente não vai precisar, muitos que a gente pode adaptar, mas a gente principalmente vai ter um guia de algumas poucas regras que a gente se seguir essas regras a gente já vai estar muito bem encaminhado aí na jornada do DDD. Aqui a gente tem mais uma frase do Eric Evas importante, que diz o seguinte, enquanto o DDD oferece muitos benefícios técnicos como manutenção, ele só deverá ser aplicado em domínios complexos, onde a modelagem e o processo linguístico oferecem claros benefícios na comunicação de informações complexas e na formulação de um entendimento comum do domínio. Aqui tem dois pontos importantes, um, que ele já adianta aqui, que a modelagem ela é realizada também junto com o processo linguístico, ou seja, a gente, durante a modelagem de um domínio, a gente cria um vocabulário, um vocabulário que ajuda a gente a se comunicar sobre esse domínio, e delimita bem quais são os termos que a gente deve usar para falar sobre o domínio que está sendo modelado. Isso é muito importante, isso tem um nome chamado Ubiquitous Language, e essa é uma das questões do DDD que eu considero mais importantes. A gente vai bater muito nessa tecla também em como criar esse vocabulário e como manter ele fiel ao longo do desenvolvimento e da vida útil do software. Outro ponto que ele coloca aqui que aí já gera mais dúvida e a gente tem que pensar um pouco mais a fundo é a questão de que o DDD só serve, só deve ser aplicado em domínios complexos. Então, segundo o Eric Evans, a gente só deve usar o DDD para domínios complexos. E o que ele quer dizer aqui é que a gente, se você tem algo simples para resolver com o software, você não deve usar o DDD, senão você vai estar, como diz o ditado, usando um canhão para matar uma formiga. Mas tem uma questão aí que vale a pena ser questionada, que é, por exemplo, muitas aplicações, muitos domínios chegam para a gente, são vendidos para a gente como simples e a gente muitas vezes cai nessa numa conversa dessa e acaba entrando numa fria porque muitos dos domínios que parecem ser simples com o passar do tempo se tornam complexos. Então, eu prego a ideia de que para qualquer aplicação, aplicação de qualquer software que você vá desenvolver que exige alguma regra de negócio que vai ser exposto para usuários, você deva adotar o Domain Driven Design. Independente se ele parece simples para você ou se o usuário entende ele como simples e ele possivelmente pode ser simples num primeiro momento, mas se ele se tornar complexo durante o passar do tempo, você vai ter que reescrever ele. Então, se você já parte do princípio do Domain Driven Design, inclusive para modelos simples, você garante que ele possa evoluir para modelos mais complexos, mantendo aí a ideia do DDD. Então, o DDD dá para ser adotado em modelos simples, como a gente vai ver nesse curso. E se você usar as técnicas mais básicas do DDD, você consegue fazer isso sem muito custo, sem muito trabalho, como prega o Eric Evans quando ele fala que você só deve usar para domínios complexos. Quais são as desvantagens de se adotar o Domain Driven Design? Você precisa ter um Domain Expert que participe do projeto. Muitas vezes você pode ser você mesmo, você pode estar desenvolvendo uma aplicação para seu uso, você é o próprio Domain Expert da sua aplicação, mas o fato é que tem que ter alguém que entende daquilo que você está fazendo, senão você não vai conseguir criar um modelo efetivo e não vai conseguir principalmente criar um vocabulário eficiente para aquele domínio. Ele vai exigir tempo e dedicação, então principalmente nessa fase de modelagem, porque você tem que discutir o modelo, você tem que estressar esse modelo o máximo possível, não só com os experts, mas com todos envolvidos para garantir que você está fazendo a coisa certa. E você vai ter que fazer isso de uma forma isolada, isolar toda a lógica do seu domínio, todo o seu modelo de outras partes da aplicação, o que obviamente exige um pouco mais de tempo e dedicação do que fazer algo que não se preocupe com isso. E você vai ter uma curva de aprendizado, então se você ainda não usa DDD, se a equipe ainda não está familiarizada com essa filosofia, no começo vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo, vai custar mais, porque você vai ter que investir no aprendizado da sua equipe e essa curva vai levar um tempo até que todo mundo seja eficiente com o uso do Domain Driven Design. Então você vai ter que aprender novos princípios, novos padrões, novos processos, é uma filosofia nova que tem que ser embutida aí, incutida no dia a dia do desenvolvedor e até que você chegue num nível de maturidade você vai acabar levando mais tempo, mas as vantagens que você vai ganhar lá na frente vão compensar esse sacrifício agora. De novo, aí aquilo que a gente já falou é questionável, mas só faz sentido se há complexidade no problema. Eu gosto de inverter essa questão e sempre ponderar que todo problema de software é potencialmente complexo. Você a princípio pode achar que não, mas se você encarar toda aplicação que você for desenvolver como potencialmente complexa e adotar DDD desde o começo, você vai estar garantindo que você não vai ter muito retrabalho lá na frente. Esse é o mapa de navegação do DDD exposto no livro pelo Eric Evans. Então a gente vai abordar nesse curso praticamente todos os elementos que estão elencados aqui. Nesse momento o que eu posso dizer é que aqui a gente tem um model driven design e ele veja que ele é um ponto central aqui nesse mapa de navegação e ele separa o nosso mapa em duas partes essa parte superior e essa parte inferior aqui na parte de baixo a gente tem o que a gente conhece como a parte mais estratégica do DDD então aqui é onde a gente vai lidar com as questões mais macro a gente vai tentar enxergar o domínio como um todo quebrar ele em subdomínios implementar esses subdomínios separar esses subdomínios em bounded contexts vai usar um mapa de contexto para definir isso de uma forma mais gráfica e vai construir aqui uma ubiquitous language uma vocabulário para se conversar sobre esse domínio e daqui para cima a gente tem os elementos mais táticos todos os elementos que vão ser usados para modelar um subdomínio então a gente vai ter entidades vai ter eventos vai ter objetos de valor vamos trabalhar numa arquitetura em camadas a gente vai colocar comportamento regras de negócio em serviços vamos poder usar factores vamos modelar a nossa aplicação através de agregações e usar o padrão de repositórios para fazer o processo de armazenamento então veja que são vários elementos a gente vai se aprofundar em cada um deles no decorrer do curso nas aulas que vão vir a seguir aqui é um resumo do DDD que você vai ver naquele livro da InfoQ foca nesses elementos e resume a parte tática do Domain Driven Design para você então se você está começando e quer aprender DDD é uma boa ideia porque você não fica tão preso nas questões mais estratégicas que às vezes são as mais dúbias são as que dão mais trabalho de entendimento e vai nas questões mais práticas não tem não tem segredo em como se implementar esses elementos e entender para que eles servem e se você começar por aqui você está começando bem e você já consegue aplicar alguns dos principais conceitos em aplicações simples para começar a entender o processo bem era isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa aula de introdução qualquer dúvida entre em contato ou deixem um comentário aqui no próprio vídeo um grande abraço e até a próxima aula tchau